11 9 14 817 Alô novinho, eu vim aqui pegar o açaí lá pra você né meu irmão Aí eu cheguei aqui, quem que tá aqui pra pegar o açaí? O galo Ela foi tirar o do galo primeiro, que ele tava na frente da fila Adivinha o que aconteceu? O que? Quebrou a máquina do açaí, congelou a açaí nem da máquina velho Tinha que ser o galo É o lugar Chegando agora as bikes aqui na pista do Amazonas, traguem as motos mais velozes do estado do Amazonas Eita, todo louco Pista da direita tem a moto vermelha, com o Edson, pista da esquerda tem a super verdona 600 versus 1.000 cilindradas Última chamada Atenção, atenção produtos, última chamada, categoria desafio 8.5 Aliança, saída de box Última chamada, categoria desafio 8.5 Aliança, saída de box Aliança, saída de box Se ele ia pegar esses carros aí Vai arregastar o teu nível Se ele aqui, pô, dá uma p*** pra vir aqui minha p*** Deixa eu ver só eu Balada, porra 7-6 9-9 pra fechar os 400 11-9 11-7 E lembrando que o recordista da Superbike é o Eduardo com tempo de 9,566 Chegando na pista da direita a Supermoto Red Bull a recordista com tempo de 575 Spikes aliando 4-2 6-3 9-697 9 empates 9-5-9-7 9-5-6-7 9-5-6-6 6-6-8-3 10-29 no final dos 402 metros 9-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6 Obrigado.